Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Nós estamos vendo aqui uma gestação de 13 semanas e 6 dias. Reparem aqui o útero. O colo do útero para cá, saindo do útero aqui. Repara o neném. Colo do útero, parede anterior, fundo do útero. Colo aqui. A nuca está aqui. Nariz aqui. A boquinha, o queixo. As costas. Perna, pé. Joelho, coxa. Estão vendo, neném? A orelha do neném está aqui. Então, para aqueles que não estão acostumados com a imagem, o colo do útero para cá, indica que as pernas da mãe estão do lado de cá. A cabeça da mamãe está para cá. A placenta aqui, esses coros que ficam em volta, neném, tu água. Líquido amniótico. No ultrassom, a água aparece preta. E o que é mais denso, aparece branco. Então, a coluna vertebral aparece assim. O maciço facial, os ossos do rosto aparecem assim também. O ar não aparece. O ar, ele fica como se fosse o espelho, assim. Ele fica, não dá para a gente identificar o ar. Assim como o osso, tá? O osso mais duro. Naturalmente, esse osso mais molinho do neném dá para ver. Olha lá o nenenzinho. Bem legalzinho, né? Só para a gente ter uma noção de tamanho do neném. Da moleira, quer dizer, do alto da cabeça até a poupança. Daqui até aqui. Essas vezes aparece aqui, ó. 8,3 centímetros. Mais ou menos 8,3 centímetros. É quase 14 semanas mesmo, né? Agora estamos aqui na imagem ao vivo do neném. Aqui a cabeça do neném está por cima. Aqui está a cabeça. Aqui o plexicloroide. Olha lá o cerebelo aqui por trás. Olha o rosto do neném ali, ó. A mãozinha na frente do rosto. Essa é a mão. Polegar, indicador, média, no ar mínimo. 5 dedinhos da mão. Olha lá a mãozinha mexendo. Olha o pescoço do neném. Coluna, vertebra. Olha os dedinhos da mão ali, ó. Os dedos da mão. Perfil do rosto. Já tem filhos ou não, você? Não. Primeira gestação da paciente. Abortos? Nenhum. Nada, nada. Olha a perninha do neném. Você viu a perninha ali? Reparem aqui, ó. As pernas do neném. A barriga do neném está aqui. O abdômen do neném está aqui. Aí a coxa vem assim, joelho, perna. Olha o pezinho aqui, ó. Calcanhar. Está vendo ali? Vamos voltar aqui a imagem. Olha lá. Olha lá o neném se divide de frente. Filhando todo mundo é lado, ali, ó. A lana briga. O senhor já fez troço em útero de Delpho? Já fizemos em útero de Delpho. Útero de Delpho é quando tem uma variação anatômica no útero. Olha a coluna vertebral. A espinha do neném. Reparem aqui a coluna vertebral do neném. Aqui a cabeça, aqui a nuca do neném. Então a coluna vertebral aqui, ó. Toda a extensão da coluna vertebral. Aqui é o peço de cordão umbilical também. Aqui é a água com a placenta. As duas mãos ali do neném, ó. O cotovelo e a mão. Olha o bracinho do neném. Olha o zelinho da mão. Olha o outro braço. Parece outro muque do neném ali, né? Estão focando só nos braços, nos membros aqui. Viva a cabeça, os membros, coluna. A bundinha do neném ali, ó. Está lá embaixo, as perninhas. Como que aparece o cordão umbilical? Vocês sabem. Por dentro do cordão, são duas artérias e uma veia que forma o cordão. Então dá para ver o cordão em cima, lá. As duas artérias aqui em cima e uma veia. Esse colorido é o efeito Doppler. Doppler é para ver onde tem movimento. Efeito Doppler. E naturalmente o movimento aqui é para ver o sangue do neném, o principal. Ele está focado para ver o sangue do neném, onde está a circulação do neném. Quando o neném mexe, como é um sensor de movimento, também dá esse artefato aí. Fica meio brilhante, meio colorido a imagem. Reparem aqui, prestem atenção. Dá para ver bem o pulmão do neném, ó. Mais branco aqui. Aqui embaixo, fígado, barriga. Entendeu aqui? Viu aqui? Olha a linha do diafragma aqui. Aqui o joelho na perna, a bundinha, a coluna, a cabeça aqui. Então dá para ter uma ideia também da formação dos órgãos, da parte interna dos órgãos. Reparem ali o coração ali batendo. É sempre gostosinho de ouvir as batidas do coração. É um negócio que você não esquece, viu? Passa muitos anos, a pessoa lembra sempre desse barulho aqui, ó. A frequência cardíaca está em 145, tá aqui, ó. 145 batidas por minuto. 145 batidas por minuto. Ó o bracinho. Ó o muque do neném lá, ó. Um abraço com o muque do neném. A nuque com as pernas lá embaixo. Cabeça, tronco mesmo, de aspecto normal. Ó os bracinhos. Ó o cordão umbilical passando ali por cima do pescoço. Tá vendo ali, ó? Como se fosse um chale por cima do pescoço, né, né? Ó o cordão umbilical ali, ó. Olha, eu vou mostrar ali, ó. A troncice no caldo. Essa é a troncice no caldo, velho. Essa dobrinha aqui que é a troncice no caldo. A espessura da nuque do neném. Dá pra ver que tá bem bonitinho, bem normalzinho. Não está aumentada a nuca do neném. A troncice no caldo. Essa parte aqui. A mão tá aqui, ó. Os dedinhos aqui. O polegar, indicador, médio, anular, mínimo. Os quatro dedinhos da mão. Os cinco dedinhos da mão aqui, ó. Papai está ansioso também pra saber o sexo do neném. O que será que é, hein? A cor será que vai ser o seu mundo? Eu acho que vai ser mulher. Ó o perfil do neném, coluna. Muito bem, vamos então aqui ver o sexo do neném. Genitália na tela. Vocês estão com muita molezinha em casa aí. Ó, mas dessa vez tinha um pouquinho mais difícil. Atenção genitália. Sexo... Mulher, mulher, mulher... Mulher, 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 gatinha. Mulher, gatinha. Sexo feminino. Mulher, mulher. Bem gostosinho, né? Parabéns, papai. Parabéns, mamãe. Olha que coisinha linda. Que coisinha linda o neném. Desde o começo da gravidez, a gente achava que era uma menina. Pelo... Assim, pelo jeito que ela ficou, sabe? Ah, entendi, entendi. Papai, sabe por que que deu menina? Sabe por que que deu menina? Língua de sogra. Língua de sogra, entendi. É menino? Vovó, foi só uma brincadeira, vovó. Foi só uma brincadeirinha, foi só uma brincadeirinha. Estão pegando o neném meio de esgueio aqui, meio de campo aqui, meio de... Ó lá. Portando um pedaço do cérebro, né, do neném, né? Olha aí, ela por trás. Conseguiram ver lá o neném? Sim. Amor, alegria, paz, iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.